Filha, tá tudo bem? Por que você veio pra Monte Medina? A gente quis recomeçar. Recomeçar o quê? É que ela perdeu a mãe de uma forma muito violenta e as duas eram muito ligadas. Você acredita em tudo que tá escrito na Bíblia? Tudo que tá escrito na Bíblia é divino. E eu quero o Amém! Você acredita que a mulher trouxe pecado pra terra porque tá escrito assim? Eu aconselho a você a entrar em oração. A gente não sabe o que eles estão fazendo lá, se elas estão fazendo macumba, sacrifício. Essa menina ainda vai se dar o mal. Vocês não são bem-vindos aqui fora daqui! A gente percebe que tem algo de errado com uma pessoa. Um lado sombrio. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Tchau!